De olho no Pinheiros, vai pensar o tiro de largada. Quem abriu para o Pinheiros ali foi o Jadson, vamos ver. Arra 6, vamos ver o senhor, mas ó, quem vem fora, se vem por fora, vai na raia 8, hein. Vai na raia 6, ó, o Jadson já vem por dentro, ó. Jadson já vem pedindo passagem, dá licença que eu tô me passando. Tá vendo o Jadson? Olha que beleza, que beleza. Já vem ele. Não vejo ninguém à minha frente. Vambora. Aqui, na curva. Vamos para a primeira entrega do bastão. Essa é a primeira corna. Vem que vem, vem forte. Vem que vem, vem forte. Atenção. Arraia 6, justamente ele. Justamente ele, o Jadson. Trocou. Muito bem. O Jadson foi que foi bonito. Passou para o Leonardo. Leonardo agora lidera para o Pinheiros. Leonardo Santos Jesus. Esporte Clube Pinheiros na frente. Lá vai o Leonardo. E aí, Matheus do Oliveira, como é que tá, tranquilo? Já uma volta. Tá adrenalizado. A velha esporte Clube Pinheiros. Pô, tá difícil aqui conversar, viu, cara. Gritaria aqui. Eu tô tentando o que vocês estão falando, mas tá difícil aqui. Eu tô chegando até mais perto aqui da cabine. Mas nesse momento aí, vamos ver. Agora, na teoria, a perna mais fraca do time do Pinheiros, né? Com o Edson. É. É o Edson. Vamos ver. Vamos ver. Lá vem o Leonardo, pra entregar. Mas é bonito, hein? Lideraram as duas primeiras pernas. Lá vem o Edson Micael. Pinheiros. Mas tem gente que é cassa dele. Poderia só ajudar o narrador aí. Quem que tá em segundo aí, por favor? Deixa eu ver aqui. O Praia Clube tá em segundo. Praia Clube, valeu. Praia Clube. Praia Clube em segundo. Lá vem, que bonito, que beleza. O Particulo Pinheiros é a disputa do Edson. A disputa do Edson com o Elias. Não, com o Edson com o Luca. Com o Luca Campo, meu. Olha o Luca chegando aí. Olha o Luca chegando. Olha o Luca chegando. O Luca do Praia Clube. Lá vem o Luca. A torcida do Praia Clube, ensandecida. Ele passa. O Praia Clube passa. Na última perna. Vamos ver. Atenção. Praia Clube. Luka. Matheus, eu vejo que você falou que era o mais fraco do Pinheiros. Vai ter que recuperar agora. Lá vem o Praia Clube pra vitória. O Praia Clube vem, vem que vem. Vem com o Elias. Mas tem o Matheus aí na cora dele. A última perna é o Matheus Lima. Vai ser difícil com o Pitbull, hein? Vamos ver. Elias e Matheus. Elias e Matheus. Praia Clube Pinheiros. Praia Clube Pinheiros. Pra encerrar. Elias e Matheus. Pra fechar. Unindo a última etapa do Campeonato Brasileiro. Sub-23 Interclubes. Quanto Elias Caixas. Lá vem. Praia Clube Pinheiros. Praia Clube Pinheiros. Não vai segurar o Praia Clube. Passa aqui. Passa aqui. Passa lindo. O Pinheiros. Beleza. Que ultrapassagem fantástica. Lá vem o Matheus. Olha só. Praia Clube. Atenção. A chegada. Olha o Praia Clube. Vai ultrapassar. Na reta final. Praia Clube. Rapaz. Tem que ganhar com a esposa. Aqui é comigo. Com ele não tem que ganhar dinheiro. Praia Clube. Que linda festa. Sensacional. É Mias Oliveira dos Santos. Do Praia Clube. Contra o Matheus Imanacilva. Do Sport Club Pinheiros. Que segunda série. Fantástica. Do 4x4x4. Masculino. Rodrigo Dario. Excelente o Praia Clube. O Pinheiros. Ô Will. Rapidamente. Antes do Rodrigo falar aqui. O Elias. Tá aqui do meu lado. Pediu pra falar aqui. Elias. Que perna foi essa. Fantástica no final. Meu amigo. Ô meu querido. Fala pra ele. Que o narrador. Que o Siqueira. Deu os parabéns. Ô Will. Siqueira. O narrador. Deu os parabéns pra você. Todo mundo. Empolgadaço. Fala o que tu tá sentindo agora. Tem que esquecer tudo. Não tô muito feliz. Eu fiz hoje. Eu quero pra me ter feito na minha prova. Queria pedir escovar a todos os meus fãs. Mas. Eu sou isso. Peração. Na. 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 No aquecimento. Eu tava conversando com o Matheus Lima. Falei. Matheus Lima. Matheus Lima. Sabe o que significa Elias Pitbull? Significa. Tentar. Tentar. Até o final. E hoje eu consegui fazer isso aí. Então. Tô aí. 2028. Felipe. Tem que respeitar o Pitbull. Pode esquecer tudo. O Lianópolis pro mundo. Elias. Manda um salve pra todo mundo que torce pra você. O Praia. O pessoal lá no Pará. Todo mundo. Queria mandar uma mensagem pra ela que eu tô com salve dela. Já tem quase seis meses que eu tô fora de casa. Meu irmão tá crescendo. E eu não tô podendo tá em casa pra tá vendo o crescimento do meu irmão. E eu queria dar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pro meu... A minha família toda que tá lá no Pará e o Lianópolis me assistindo. Pô, irmão. Vem cá. Esse cara aqui de um coração enorme. Que iguala o tamanho do coração dele. A gente gosta muito de você, Elias. Você é isso mesmo, cara. Você é superação. Elias Pitbull é superação. E esse menino vai dar muito, muito, muito tempo. Gente aí ainda do 28 é logo ali, irmão. Parabéns, hein. Tamo junto. Tamo junto. É a tropa. É o Pará. Vamos dar um abraço aí pro Presidente Buta aí. Tamo junto. Praia a conta na frente. Esse foi Elias Pitbull, Will. Que sensacional essa prova, hein. Tirou, ó, vou falar. O narrador ficou com o olho marejado aqui, hein. Tirou, ficou com o olho marejado porque realmente é sensacional.